Afonso Segreto Este é o nome do italiano, um dos precursores do cinema nacional Isto porque ele filmou a película, ou o curta, conhecido como Uma Vista da Baía de Guanabara do ano de 1898 Este filmete também faz parte do Dia do Cinema Especificamente do Dia do Cinema Brasileiro Pois foi gravado em 19 de junho de 1898 Ainda assim, este curta, apesar de toda a sua importância E a sua relação com o cinema nacional E pelo fato de ser uma das primeiras películas A serem exibidas nacionalmente e de fato nacional Ela se encontra perdida E nenhum dado físico Ou trechos, ou imagens, sequer, ou relatos São encontrados Os estudos apontam Que na verdade Este curta seria um documentário Com cenas da Baía de Guanabara Onde estava a bordo do navio Brasil Afonso, então, faz gravações Para o seu filmete Que está em planejamento Pretendendo exibi-lo em solo nacional Então, estas cenas Mostram um navio entrando no mesmo Na Baía de Guanabara E depois São ali Supostamente Colocados Equipamentos Que são Descarregados desse navio Que são De extrema tecnologia Ou seja A força segreda Desse navio A qual ele estava vindo na Europa Ele trouxe esses dispositivos cinematográficos Que de fato São equipamentos tecnológicos Para o Brasil na época Que não tinha Esse tipo de conhecimento Cinematográfico Ou de exibições Não com a ênfase Que se tinha no exterior Como na Europa E na França Especificamente A França Da onde de fato Ele se originou A indústria Cinematográfica Antiga Estão chegando aqui Para o Brasil Essas tecnologias Supostamente Tenham aí Providas Com Afonso Segreto Ainda assim Isso são especulações Pois Esta película Este curta Encontra-se Perdido Então é isso aqui Este vídeo É uma introdução Afonso Segreto E Traremos mais informações Assim que possível Este foi o vídeo de hoje E Tchau 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 Tchau